Música Amado e amada de Deus, hoje dia 23 de novembro, quarta-feira, e aqui estamos mais uma vez. Para poder falar de Deus, a palavra vai dizer que como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor nosso Deus onipotente. Hoje é dia de podermos enxergar na nossa vida, essas obras grandiosas e admiráveis de Deus. Eu preciso olhar e enxergar na minha vida a obra de Deus. Quantos momentos Deus fez grandes maravilhas, seja ali num livramento, seja ali numa graça, numa porta que se abriu, numa conquista, numa vitória. Hoje é dia de você poder enxergar como são grandes e admiráveis as obras do Senhor nosso Deus onipotente. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Jesus termina esta fala neste momento até muito dolorido, doloroso com os seus discípulos. Porque Jesus vem dizer para os discípulos, olha, por mais que nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas nem sempre fazer a vontade de Deus nos concede a graça, a graça maior de não termos nenhuma dificuldade, nenhum problema. Não, nós vamos ter aí dificuldades, problemas, tribulação, perseguição. E sabemos o quanto que os discípulos foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Muitos, ou melhor, quase todos, eles morreram martirizados, foram assassinados, porque estavam ali levando a palavra de Deus a todos os que estavam ao seu redor. Eles foram conscientes. E eu acho muito bonito essa parte onde Jesus, ele torna consciente as dores e as dificuldades da vida. Assim como Jesus, ele torna consciente também na nossa vida as dores e dificuldades. Quando ele fala, olha, quer me seguir? Então tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. E é interessante que muitas pessoas mesmo, tendo Jesus que conscientizou, trouxe a consciência ali do que, do que, de que na vida nós teremos dores, mesmo assim as pessoas elas, em algum momento é como se sentissem enganadas, ou se sentissem abandonadas por Deus. Ah, Deus me abandonou, Deus não é bom. Se Deus fosse bom, eu não estaria passando por isso. Se Deus fosse bom, a minha vida não estaria assim. Entende? Então, nós conseguimos aí perceber este grande eu, esta grande falha. Porque Jesus, ele deixa muito claro, ele torna consciente. Mas olha, a consciência que ele diz, ó, vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, mesmo diante de todo o mal que as pessoas possam ali fazer por nós, a nossa vida, nós vamos ganhar a nossa vida porque permanecemos firmes. E ele não vai deixar nenhum mal acontecer. Ele não vai permitir. Você percebe, assim, o que a palavra hoje está dizendo? E talvez as grandes maravilhas que nós cantamos hoje, das grandes obras de Deus na nossa vida, está aí. De poder, poder enxergar mesmo. Quantos momentos que ele ali nos livrou da dor, do sofrimento, da dificuldade. Quantos momentos ali que até entramos no desespero. Mas ele não deixou que o mal acontecesse. Ele nos privou. Padre, mas na minha vida aconteceu alguns momentos difíceis. Eu sei, meu irmão. E aí faz parte da cruz, porque todos nós temos a cruz. Faz parte de uma cruz que pesa, sim, sobre os nossos ombros. Faz parte, sim, de uma cruz que a cada dia ali ela vem nos sinalizar que somos frágeis. Não somos onipotentes. O onipotente é o nosso Deus. Nós somos frágeis. E como pessoas frágeis, a tribulação nos mostra isso para que a gente possa buscar o onipotente. para que a gente possa buscar aquele que faz, aquele que realiza em nossa vida. Então, hoje, a palavra é muito clara nesse sentido. Ela é muito clara. Lógico, com todo um teor apocalíptico, onde o ganhar a vida, nós vamos permanecer firmes a ele nesta vida para podermos ganhar a vida eterna. A palavra está está indo nesse campo. Então, nessa vida eu vou permanecer firme. O mundo pode querer me levar para outro caminho. Mas eu vou permanecer firme porque eu quero ganhar a minha vida. Eu vou permanecer firme porque eu acredito na vida eterna. Eu vou permanecer firme porque eu quero alcançar o reino dos céus. E, acima de tudo, eu vou permanecer firme porque eu sei que as coisas de Deus é o melhor para mim. Entende? Então, é esse o grande sentido da palavra de Deus hoje para nós. É podermos permanecer firmes naquele que realiza grandes obras na nossa vida. Poder permanecer firme junto àquele que faz coisas grandiosas e admiráveis na nossa vida. Aquele que vai nos conceder, sim, a graça de uma nova vida junto dele no reino dos céus. Então, vamos rezar e pedir essa graça de sempre sermos firmes no propósito de seguir Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?